Oi amores, tudo certinho? Gente, olha, acabou de chegar pra mim aqui duas caixinhas da Avon Olha, me desculpem aqui a bagunça, ó, eu vou mostrar pra vocês a minha bagunça aqui de reforma Mas eu me comprometi a gravar os vídeos mesmo assim porque a reforma tá demorando muito pra terminar Então, meninas, olha, as duas caixas que eu falei pra vocês, ó, vão abrir as duas caixinhas Eu vou mostrar essa aqui, ó, maior primeiro pra vocês, tá bom? Hoje, gente, hoje não deu pra separar nada, me desculpem, tá? A gente vai vendo juntos aqui o que veio e o importante é a gente tá compartilhando, né? Olha, eu pedi esse refil relaxante, ó, de sabonete líquido e erva doce com camomila Pedi, olha, bastante, ó, pedi vários desodorantes desse musk aqui, gente Musk marine, ó, tá? Pedi novamente esse solute, ó, um gel de limpeza facial, dois em um, limpa e tonifica É ótimo esse produto, pedi três também Esse hidratante de geleia real, que é um hidratante facial, pedi dois dele Aqui, ó, pedi esses body fresh masculino, ó, musk fresh e esse aqui é o musk origin Pedi esses olhinhos capilares, que é da Advanced Techniques, que é o brilho extremo Esse verdinho aqui, gente, é o meu predileto, tá? A única coisa que eu fiquei meio triste é que a avó mudou a embalagem e a quantidade de produto A embalagem agora é de plástico, não é de vidro mais, tá? E vem menos produto, antes vinha mais produto, agora é 30ml só Mas a qualidade continua a mesma, na minha opinião Pedi esse Footworks, aqui no desodorante de hidratação profunda para os pés Ele tem 90g, esses produtinhos da Footworks é muito, muito bom Eu adoro Aqui, ó, veio as revistas Ó, o Avon Comigo, oferta e folia Um catálogo da Corrês Avon Comigo, tá? Da campanha 6 Veio também catálogos da campanha 6 Lançamento aqui, ó, nova coleção, surpreendente Tá? Se sinta, se ache Que legal, gente, ó, pedi dois E essa aqui é a revista Avon Moda e Casa, tá? Também da campanha 6, ó Tem três máscaras Duas da Colortrend e um Avon True Que é uma máscara nova agora Tem pouco tempo de lançamento essa máscara, tá? Um lápis pra olhos, tá? Da Colortrend E aqui, lindezas É um monte de esmalte Também vem dois balmes, ó, protetor Geleia real Que é muito bom Os protetores labiais E aqui, como vocês estão vendo Um monte de esmalte Um mais lindo que o outro Esses dois aqui, ó É o Amor e Mil Muito lindas essas cores Essas duas cores É um rosinha Não tá muito fiel a cor Pra vocês, hein, não, gente Porque tá à noite Eu tô com a luz da minha câmera aqui ligada Então, pra poder clarear um pouco mais Pra vocês, ó E aí dá alteração, tá? Esse aqui é o Beijo Adormecido Esses dois É um coralzinho, tá? Ó, aqui tá a cor real Tá? Vou mostrar esse aqui Esse aqui também, ó Esse tá quase a cor real Pra vocês É um nudezinho com fundo rosa, tá bom? Veio esses dois aqui É o girassol Esse aqui É o pedacinho do céu Ele é um azulzinho bem clarinho Com fundo cinza Esse aqui é maravilhoso Esse aqui é boas vibrações Esses dois, gente Eles têm brilhinho É um azul É um azul Também com fundo acinzentado Um azul clarinho Com fundo acinzentado E ele tem uns brilhinhos Deixa eu ver se eu consigo chegar mais perto Pra vocês verem Olha É isso aí que vocês estão vendo mesmo Ó, agora tá fia Eu tenho Ele é Ele é Cintilante Que eles dizem, né? Metalizado, ó Ele tem uns brilhos Que Que é um verde Tipo um verde Sabe aquele verde sereia, gente? Aquele Famoso glitter verde sereia É isso aí É meio azulado É meio esverdeado É lindo Amei esse aqui Me apaixonei por ele Gostei muito Pedi também esses dois orquídea Olha que lindo A cor aí tá alterada, tá? Desse aqui não tá a cor real não Porque ele é um roxinho mais leve Terra vista É um vermelhinho tomate Assim, maravilhoso Agora eu vou mostrar pra vocês Essa outra caixinha aqui, tá bom? Continuando aqui É... Pediram esse copo aqui da Dori Que é um copinho, gente Que ele é com... É uma garrafinha, na verdade Que tem um copinho em cima, ó Eu achei a proposta muito legal Porque no mercado ainda não vi Não vi nas lojas Essa proposta Pode ser que tenha Mas eu ainda não tinha visto Tá bom? Muito legal Pediram este livro aqui De Augusto Cury Gestão da emoção SOS Descendo com a crise É, gente A gente tá precisando ler isso aqui Porque a crise não tá fácil não, né Meus amores O ano passou Estamos num ano novo Mas a crise aí Infelizmente continua Tem muita gente desempregada Ai, só por Deus, né, gente A gente tem que orar muito Pela nossa nação Se vocês quiserem vídeo De revistas Meninas Deixem aí pra mim Tá nos comentários Que eu vou fazer pra vocês Porque eu parei de fazer Vídeos de revistas Na verdade Eu tava fazendo vídeo nenhum, né, amores Por causa da reforma Mas eu tô priorizando Mais as caixas Porque tem muitos canais aí Que fazem vídeos, né Muito legais De revistas Então, não sei Pode ser pra mim inútil Mas se vocês quiserem Eu faço pra vocês Ai, pedi bastante desse aqui, amores Desodorante antitranspirante 24 horas de proteção de erva doce Ai, eu vendo um monte Desses antitranspirantes em creme Pedir esse protetor térmico Gente, esse protetor térmico aqui É o mesmo de anteriormente Tá, não mudou não É o mesmo A única coisa que mudou É a embalagem Porque antigamente Era aquela embalagem rosinha Que eu até tenho aqui em casa A composição do produto É a mesma, tá Pedi também esse avão Creme anti-idade Que é o platino Da noite, tá E é um depilador Creme depilatório Para o corpo Amores Esse creme aqui Eu usei Vou falar pra vocês O que eu achei Eu tenho uma pele Muito sensível Até a lâmina Deixa minha pele irritada Esse creme aqui Ele é maravilhoso Ele tem aquele cheirinho Típico de creme depilatório Que não é tão bom Mas ele sai mesmo Deixa a pele lisinha Só que no meu caso Que tem a pele sensível Ele ficou muito Sabe A pele ficou vermelha demais Eu senti uma ardência Forte na pele Então por isso Que eu não continuei Usando o produto Mas pra quem não tem Sensibilidade na pele Não tem a pele sensível Eu acho que é uma mão na roda Porque eu vendo bastante Desses produtos aqui É Veio um lápis Olha o da Color Trend Esse é pretinho Aquele pretinho básico De sempre Esse aqui É aquele batom ouro Todo mundo conhece O batom ouro Esse é o pêssego ouro Tá vendo Olha como que ele é Esse batom ouro Ele tem Aquelas partículas Amores Pra quem não conhece Aquelas partículas douradas Que ele fica assim Metalizado Mas aquele fundo Douradinho Todos eles Não importa a cor Ele fica com fundo Douradinho Do metalizado Porque o metalizado Dele é dourado Esse é da outra Color Witch E é o Malva Retro Tá bom Esse não dá pra gente Ver a cor Mas eles Eles deixam a cor Aqui embaixo Pra gente mais ou menos A social Tá vendo É mais ou menos Essa cor que vocês Estão vendo Que é a cor da bala Essa foi mais uma Open Box Aí pra vocês Espero que vocês gostem Releve a qualidade Do vídeo Que as vezes Não tá muito boa Porque tá A noite Então a iluminação É meio precária Tudo mais é feito Com muito carinho Até eu me ajustar Aqui Vai ser assim Dessa forma Porque eu não quero Deixar vocês Sem vídeos Porque todo mundo Fica esperando Falar A gente fica esperando Então eu não quero Deixar vocês esperarem Tá bom Amores Então um beijão No coração de todas Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Gente Tchau 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 Tchau